Muitos membros do canal, eu me lembro que falou assim pra mim Leandro, eu vou largar o Itaú Personal IT O Itaú não me dá limite mesmo, eu vou correndo pro C6 Bank O C6 Bank deu 100 mil pra esse cara Cara, juro pra vocês, o que é mais sagrado que vocês imaginam Esse cara que saiu do Personal IT, perdeu o limite que ganhou de 100 mil do C6 Bank Ele arrancou todas as unhas da mão Falou, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu tava tendo um relacionamento com o Itaú, limite de 50 mil reais Cancelei a conta, troco o C6 Bank, o cara me tirou meu limite O que eu faço agora? Vamos ver o C6 Bank A situação que o C6 Bank vem fazendo com a galera No nosso blog, altarendablog.com.br Você vai acompanhar essa matéria que eu vou postar pra vocês aí Você pode me acompanhar com essa matéria aqui Vocês podem me acompanhar nessa matéria aí Não esqueça de dar um joinha pra gente aí Um likezinho Vai ajudar a live aí, por gentileza, tá bom? Vocês puderem dar um likezinho pra gente Vai me ajudar bastante com o nosso blog aí, tá bom? Vamos lá? Vai abrir a imagem e aí eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo No dia 24 de maio Dia 24 agora Eu fiz uma enquete Na enquete Só pra você ter uma ideia O seu cartão foi cancelado 100%? 16% naquele primeiro momento Tinha dado mais ou menos umas 5 horas Do que tava acontecendo com o C6 Bank Depois O meu foi recancelado 50%? Não, ninguém teve Ninguém teve cancelamento parcial E depois 84% não teve nenhuma mexida Ou seja, 16% em 5 horas Estavam recebendo o e-mail Do C6 Bank Cancelando o limite Cancelando e retirando Todo o limite do cartão Quando foi agora Nossa enquete Vocês devem ter visto aí Que 31% Agora, hoje Depois do dia 24 Que tudo aconteceu Tudo começou no dia 24 Hoje é dia 26 Dois dias se passaram 31% dos clientes Segundo a enquete Tiveram cancelamento dos limites E redução do limite 100% 100% E aí, gente O e-mail que o banco tava mandando É esse e-mail aqui Olá Fulano de tal Vou aumentar pra vocês verem A gente veio contar Que após uma reanálise Seu limite do cartão C6 Carbon Será cancelado Que tal garantir já o cartão C6 sem anuidade Na modalidade débito E ganhar pontos átomos Em todas as compras Débito O que o banco tá falando aqui? Tira o dinheiro do seu investimento Traga para o C6 Bank Aplique no CDB mais cartão de crédito Que eu te dou um limite de novo Que eu te dou um limite de novo Atrelado ao seu investimento Que de mim Banco C6 Bank Você não terá limite Olha o cliente recebeu A gente veio te contar Que após uma reanálise Seu limite do cartão C6 Carbon Será cancelado Que tal garantir? Vá até o cartão no menu app Depois toque alterar tipo E siga o passo a passo Prefere continuar com o seu cartão C6 Carbon Invista e libere o limite CDB cartão de crédito Agora eu vou te mostrar pra vocês verem Só pra vocês terem uma ideia No dia 24 O que aconteceu 13 membros Black 13 Pela primeira vez que eu vejo isso Eu nunca vi acontecer um negócio desse 13 membros Black Tiveram o limite cancelado 23 membros Iniciante Pleno e Amo Alta Renda Tiveram os limites cancelados Até aqui Já eram 36 pessoas Com o limite cancelado No C6 Bank E dentro da nossa comunidade Em apenas 5 horas de enquete Apenas 5 horas de enquete E eu vou ler pra vocês O que eu achei disso Muitas vezes o banco toma uma atitude como esta Para minimizar os riscos Custos financeiros Ou até mesmo auditoria por agentes financeiros do Banco Central Só pra você ter uma ideia Se o banco te der 100 mil de limite do cartão de crédito Ele é obrigado a ter em caixa Mais 100 mil Ou seja Só um cliente Banca o banco Banca 200 mil Porque se esse 100 mil não for pago O banco tem que mostrar pro Banco Central Que ele tem um caixa Pra bancar esses 100 mil Que ele ofereceu pra esse cliente Então cada 1 real Oferecido pra um cliente O banco que te deu o limite É obrigado a ter mais 1 real em caixa Ou seja 2 reais Se ele te deu 50 mil Mais 50 mil Em caixa 100 mil reais Para um cliente 100 mil para um cliente 200 mil reais em caixa Só pra você ter uma ideia O banco Ao meu ver Debocha dos clientes Oferecendo para fazer Depósito em investimentos Atrelados ao CDB Para usar o próprio limite do investimento No cartão de débito Sempre digo aqui no canal Regra básica Banco físico em primeiro lugar Banco digital em segundo lugar Imagine essa quantidade De milhares de clientes Que usavam a conta do C6 Como principal 31% E agora que perdeu o limite Não ter a outra opção imediato Situação complicada Não é mesmo? E o que aconteceu? Muitos membros do canal Eu me lembro Que falou assim pra mim Leandro Eu vou largar o Itaú por sua IP O Itaú não me dá limite mesmo Eu vou correndo pro C6 Bank O C6 Bank deu 100 mil pra esse cara Cara Juro pra vocês O que é mais sagrado Que vocês imaginam Esse cara que saiu do personalité Perdeu o limite Que ganhou de 100 mil do C6 Bank Ele arrancou todas as unhas da mão Falou Cara O que eu fiz da minha vida? Eu tava tendo um relacionamento com o Itaú Limite de 50 mil reais Cancelei a conta Troco o C6 Bank O cara me tirou meu limite O que eu faço agora? É complicado É complicado porque Quando você vê um caso desse tipo assim E você vê o banco agindo dessa forma Com os clientes De novo, tá pessoal? Não foi 100% Foi até agora Pela nossa enquete 31% dos clientes perderam o limite Né? Mas é É uma situação triste Porque você vê o cliente Que trocou Né? Um banco físico Bom Maduro Por um banco digital E passar por isso Tá passando aqui agora Né? Vou mostrar pra vocês Alguns e-mails Que chegaram pra nós aqui Esse daqui é o nosso membro do canal O Reis O Reis Ele é membro black do canal Ele teve essa situação aqui É, não é fácil não Esse daqui é o Rodrigo Membro black do canal também Pode ver a data lá em cima Dia 24 de maio Esse daqui é o Claudio Membro black também Pode ver a data 24 de maio lá em cima Esse daqui é o Elton Também o limite retirado Black do canal Sim, gente É Eu não fui pegando todos os e-mails E tirando o print Porque o assunto é igual pra todos O que eu sinto aqui do C6 Bank Foi que o banco É E assim Não foi só o C6 Bank, tá? No mesmo dia 24 O Itaú também começou a cancelar os clientes Dá uma olhadinha aqui O Itaú também começou por essa onda Só que o Itaú foi com uma quantidade menor Nós tivemos 3 Uma enquete 3% perderam O cartão do Itaú 3% Né? Então assim O que eu vejo Eu prego muito aqui no canal Eu falo pro pessoal do canal Cara, é o seguinte Banco digital é bom? É bom Eu sempre que falo de banco digital aqui no canal Só que assim Você levar esse banco como principal E você passar por isso Que esse pessoal tá passando 31% Vamos dizer que seja verdade Cara É muita gente Que confiou no banco Pra poder agora Perder o limite Né? E você imagina assim Uma pessoa tem um cartão black Do C6 Bank Tá lá usando como banco principal O banco deu 50 100 mil reais pro cara De repente o banco Tira o limite desse cara Que aconteceu agora com esse membro do canal Cara Imagina a reação desse cara Você imagina esse cara agora Não poder usufruir dos benefícios Que o cartão black te dá Porque o cartão de débito não te dá Você imagina o cara Ele contava com esse banco Pra poder usar salas VIP E agora não pode mais Porque o banco exige Que ele coloque dinheiro no CDB de investimento E ele não tem dinheiro Ele é um cara que movimenta o cartão Ele usa o cartão no dia a dia Pra fazer movimentação Então eu vejo assim pessoal Eu estou estarrecido Com o C6 Bank Eu vejo isso aí acontecer Isso que tá acontecendo Na verdade Eu te falo Eu falo pra vocês Em sete anos Que vai completar agora o canal Eu nunca tinha visto Um percentual tão alto Em uma enquete De cancelamento Como agora Eu nunca vi um banco Disparar e-mail Pra tanta gente Em uma comunidade só Nós fomos aqui 31 em 5 horas 31 pessoas Perderam o cartão E desses 31 Alguns deles Tiraram o banco físico E usou o banco digital Como principal E o cara Cancelou o banco físico Bye bye Itaú Bye bye Bradesco Bye bye Santander Estão se arrependendo Amargamente Tchau